Oi Náticos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a inatação supimpa que eu fiquei apaixonada tirando o cheiro dela, mas ela é maravilhosa. Mas antes da gente começar a falar dela um pouquinho vamos lá ver como foi que eu passei esta belezura no cabelo que foi café com leite. Sim, meus amores eu usei café com leite. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Se inscreva no canal. Bom, meninos e meninas, tá? Está eu aqui com meus cabelos maravilhosos, tá? Ignora o cenário lá atrás porque tá calor em Salvador e não tem que ficar neste quarto sem ventilador e sem a peciana aberta, certo? Então vai sair o barilhinho de ventilador, não reclame porque está calor e a pessoa não tem ar-condicionado em casa. E mesmo se estivesse ia fazer zoado do mesmo jeito, tá? Então vamos lá falar sobre o nosso café com leite. Sim, depois do feijão com arroz do Dendê, hoje eu venho com café com leite, certo? Que é da Multitátia. Pois é, meninas. A linha Gourmet, tá? Que já tem resenha pra vocês aí do Dendê, aquele kit Dendê que eu mostrei a vocês, certo? O feijão com arroz, que é uma maravilha, tá? E agora o café com leite. Sabe, a única coisa que eu tenho pra falar mal dessa super hidratação é o cheiro. O cheiro realmente me lembra um pouco o café com leite, mas ele é meio enjoativo, certo? Então, pra quem tem problema com cheiro, vai reclamar e o cheiro fica nos cabelos. Então, pra quem é nezada, tá? E fica reclamando que, ah, é o Enê, deixa cheiro no meu cabelo, não tem coisa que eu use. Gente, ela fica nos fios. E eu sou a única pessoa que não reclama em relação ao cheiro de Enê. Eu não sinto cheiro de Enê nos meus fios, certo? Cabelinho tá aqui. Pra quem falou dos meus quebradinhos aqui na frente, tá? Que são esses daqui. Gente, foi a parte que queimou. Você lembra do acidente? Pois é. Você lembra que eu falei a vocês que o vapor queimou o meu rosto, mas não o tanto assim de ficar marcas, mas ele queimou o meu rosto e queimou minha franja toda aqui na frente? Então, por isso que tem esses quebradinhos, ó, que já estão crescendo. Então, meu filho, não posso fazer nada em relação a isso, né? Mas o cabelo está bem cuidado. Olha este cabelo. Olha este cabelo. E a pessoa ia cortar o cabelo, mas já desistiu. O cabelo tá tão lindo. Eu já desisti. Gente, olha o brilho que essa hidratação deu nos meus fios. O cabelo tá super leve, super nutrido. Gostei bastante do resultado. No começo eu achei que não ia dar muito certo, que foi na hora que a gente retira a bagaça, certo? Mas vamos lá. Bom, eu lavei meu cabelo com o shampoo anti-queda da origem, certo? E passei hidratação, como vocês viram aí, mecha por mecha e cantando o meu zuki, que eu estava animadíssima, tá? E fui iluvando os fios, dançando o zuki, iluvando os fios com calma e maior paciência do mundo, né? Porque a gente tem amor pelo nosso cabelo. Depois disso, eu deixei mais ou menos agir 30 minutos. Ela pede pra ficar no cabelo de 15 a 30 minutos, tá? E eu vou pegar no cabelo mesmo, porque tá gostoso. De 15 a 30 minutos. Eu deixei 30 minutos no cabelinho, enxaguei e condicionei. Ela é uma hidratação que você sente que o cabelo está bem macio na hora do enxague. E ao mesmo tempo você sente que o cabelo não está macio. Já sacaram como é a parada, né? Você sente que está macio e você sente que não está macio. É neste nível. Deixei o meu cabelo secar o natural e fiz a minha famosa toquinha de meia, tá? Dessa vez não precisou eu pranchar e também eu também não ia pranchar, porque eu tenho outra resinha pra fazer e eu tenho que estar com o cabelo sem estar pranchado, certo? Então, nem aqui no fundo, que é a parte que ainda está ainda rebelde, eu pranchei, tá bom? Aqui é tocar! Então use a toca. Menina, vocês que estão aí fazendo... Gostam de um cabelo liso, bem alinhadinho. A toca ajuda a deixar bastante o cabelo alinhado. Fica de toco o dia todo. Se o maridão reclamar, você manda ele que é tacuquinho? Tá! Você avisa ele, minha filho. Pegou a mulher, a toca vem junto. É neste nível. Que coisa! Vamos ficar reclamando de toca da mulher. Coisa! Aí depois fica reclamando porque que ela deu bola pra se arrumar. Por quê? Porque não ficou de toca o dia todo. Aí quando sai, vai ajeitar o cabelo. Mas vamos voltar pro assunto que é café com leite. E eu já mudei totalmente. Mas eu sei que vocês gostam assim. Tá? Então vamos lá. Deixei o cabelo secar o natural. Fiz minha toquinha e o resultado é esse aqui, ó. Cabelo bem... Bem brilhoso. Olha o brilho que está neste cabelo. E eu tô naquela fase de passar ENER só na raiz e protegendo minhas pontas com óleo de coco ou azeite de oliva. Então eu fiz a hidratação no mesmo dia que eu apliquei o ENER. Eu não gosto muito de fazer hidratação no mesmo dia que eu aplico o ENER porque eu sinto que o cabelo não reage legal. Eu comecei a perceber isso. Então eu sempre deixo pra fazer hidratação no outro dia. Mas nesse... Como eu estava com pressa que eu ia sair, eu tinha um encontro. Então a pessoa teve que hidrata os cabelos, arrumar pra sair linda e maravilhosa. Tá? E... E eu fiz outra flor. E gente, hidratou bastante. Gostei bastante dessa hidratação, tá? Ela é uma empresa baiana, essa Multitrate, certo? E é um produto que vai estar em breve lá na nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos, tá bom? A lojinha está em manutenção, mas com fé em Deus, em fevereiro eu já libero aí pra vocês, tá bom? Desculpa o transtorno. Bom, café com leite. É... Ação estimulante, cabelos mais fortes, crescimento e saudável. Já viu que ela é boa pra crescimento, né? Deixa eu ver que eu consigo ler o que eles colocam aqui, porque esse fabricante me mata. Ah, eu acúmulo de produtos finalizadores e variadas substâncias no cabelo e couro cabeludo pode comprometer o crescimento saudável dos fios. A Multitrate desenvolveu uma poderosa combinação para revitalizar os seus cabelos, associando o potencial estimulante do café para turbinar os fios com a proteína do leite para tratar e garantir que os cabelos cresçam saudáveis. A linha café com leite deixará seus cabelos lindos, brilhantes e radiantes. A hidratação, café com leite, promove um tratamento intensivo, repondo substâncias perdidas e hidratando e dando brilho intenso, tá? Maneira de usar. Tem kit do café com leite completo, tá bom, minas? Na hidratação eu paguei R$13,99, aonde eu comprei. E tem shampoo, condicionador e levinho também, um kit completo pra vocês, tá? É, eu achei essa café com leite aqui na casa, na casa caiada, tá bom, né? Que é a loja que eu compro tudo, é lá. Mas em breve vai ter lá na nossa lojinha Lili Bonita Cosméticos pra vocês, certo? É a hidratação, como eu falei a vocês, super cheirosa. Tem um cheiro assim, mesclado de café com leite, com achocolatado. Sabe aquele achocolatado bem baratinho que tem aquele cheiro enjoativo? É, deste nível. Ela é assim, hidratação meia bege. Qual foi aí? Já ficou. Ah, meia bege. Eu esqueci de comprar comida pra lipa. Na hora do vídeo que eu não lembro. Vamos botar. Meia bege assim, consistente, tá? E ela tem aquela consistência de hidratação oleosa. Gostei bastante por esse fato. E o resultado, gente, é maravilhoso. Brilho espetacular que ela deixa no cabelo, fora a nutrição que ela dá nos fios, tá bom? Essa aqui é a minha diquinha pra vocês da semana. Café com leite da Multitrate, tá certo? Meus amores, quem já usou, já sabe o que faz, né? Me conta aqui nos comentários se você já experimentou essa café com leite, que eu quero saber. Então é isso aí, meus amores. Se você não estiver no canal, se inscreva, certo? Dê seu like, curte o vídeo, certo? E ative o sininho pra que o YouTube lhe avise, que eu lhe lhe toda semana pra vocês, tá? E eu prometo que vai ter o primeiro vlog do ano. Eu não esqueci, tá? A gente vai fazer, sim, o primeiro vlog do ano. Então é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.